Muito bem pessoal, tamo ao vivo, tamo junto mais uma vez, está no ar mais uma edição do Diário News pela TV KZ, hoje é quinta-feira dia 22 de outubro de 2020, vamos lá pra gente começar mais um programa Diário News, seja bem-vindo, seja bem-vinda e agora você confere as manchetes do programa de hoje. Homem fica gravemente ferido após acidente na BR-262 em Pará de Minas. A investigação conclui adolescente como assassino do pai em Uberaba, enteado e cunhado da vítima participaram do homicídio. Adolescente e jovem são presos por furtar moto em Araxá. Mulher é vítima de agressão e furto pelo ex-companheiro em patrocínio. Motocicleta roubada é encontrada em Pasto, em Araxá. Mulher é flagrada transportando droga em ônibus intermunicipal em Dores do Indaiá. Mais 33 pessoas testam positivo para Covid-19 em Araxá. Taxa dos leitos de UTI caiu para 50%. Polícia Militar Rodoviária alerta motoristas sobre os cuidados ao dirigirem com chuva nas rodovias. Boletim mostra mais um paciente curado do novo coronavírus em Ibiá. São Gotardo investiga nova morte suspeita de Covid-19 e registra mais seis casos positivos. Essas e outras você confere a partir de agora no programa Diário News. E você, como sempre, é convidado especial a fazer parte, a ajudar a gente também, claro. É importante o seu apoio por meio do compartilhamento, das marcações, também das curtidas, dos comentários. A gente precisa de você, porque não teria razão, motivo, para a gente estar aqui se não fosse você, né, para deixar você informado de tudo aquilo que está acontecendo nas regiões do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Centro-Oeste de Minas. Vamos lá. Está no ar o programa Diário News pela TV KZ. Boa noite. Estamos juntos mais uma vez, meus amigos. Você, minha amiga, você, meu amigo. É o programa Diário News no ar. Mais uma vez, é o seu jornal da noite, de todos os dias. Que coisa boa tê-lo aqui, mais uma vez. Eu fico feliz demais com tamanha audiência que nós temos alcançado nos últimos dias. Muito obrigado, tá? E só depende de você para que possamos aumentá-la mais ainda, aumentá-la a audiência, tá? Então vai lá, compartilha, eu quero ver. Gente, eu mudei a forma aqui da interação, tá? Se você quiser que eu diga o nome da sua cidade, então você escreva, por favor, o nome da sua cidade embaixo no seu comentário. Ok? Certinho? Mesmo que eu saiba de onde você é, só para a gente ganhar mais tempo. Porque às vezes você nem quer que fale a sua cidade ou quer que diga. Então, vamos lá, para você facilitar aqui para a gente não demorar muito. Beleza? Certinho? Vamos lá, começar o programa? Vamos interagir? Então vai lá, compartilha. Eu quero você compartilhando, quero você marcando pessoas, curtindo, comentando. Vamos ajudar a fazer o programa de hoje.